Quase que ele atropelou a galinha É que suco! Quase que você atropela a galinha, rapaz? A galinhada de coca aí Vai tratar das galinhas agora, coca? Vai tratar das galinhas? Já tratou? Olha, elas estão tudo liçadas aí Com coisa que você vai jogar um mil pra elas agora Joga! Ó! Uhul! As coisas estão tudo bacanas, rapaz Pra melhorar o sofá da chuva Ah, é? Ah, só que qualidade, Maurício Aham, bonito, né? Lindo, né? Lindo! Opa! É, Verédio! Ô, Verédio! Tem uma galinha entrando no fundo lá Ah, tá! Tá, tá! Tá, Verédio! Vem cá, fica aí, rapaz! Não precisa correr, não! Não precisa correr, não precisa correr, não precisa correr, não precisa correr, não! Ah! Tá, porra! É o tempo, é? Tá, pera! Búh. Tchau! Tchau, tchau.